Você é uma pessoa que gosta de conhecer lugares novos, então hoje o case é pra você. Vou contar a história do Phaeton. Eu sou Fábio Madia. Num mundo cada vez mais engajado, onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas com próximos, conscientes da importância da globalização, o case do dia fala justamente sobre isso e o nome dele é Phaeton. Ele vai falar sobre propósito de vida. Você hoje em dia pode viajar, fazer o bem pra uma próxima pessoa, conhecer pessoas. Quem tá trazendo isso pro mercado é o grupo Carnival Corporation, que é dono de alguma das marcas mais importantes de cruzeiros do mundo, com os navios conhecidos como Costa. Phaeton, ele é uma viagem literalmente com propósito. Por enquanto, apenas pra Cuba e República Dominicana. Então você vai viajar no navio com todo o luxo e conforto. E quando você chegar a um desses países, lá você vai poder ajudar ao próximo, se engajar socialmente e voltar mais realizado pra casa, tendo se sentido bem e realizado bem pro próximo. Então com vocês hoje o vídeo do Phaeton. Música 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 Música